Vamos ver o que vai ser revelado aqui. Trocadalho Olá amigos trocadalhos e trocadalhos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e vamos aqui com a Xtreme Box Cinema, TV e Séries, é o tema dessa primeira edição da Padiola Box, da Padiola Nerd É uma caixa que é tamanho Xtreme, vem muita coisa aqui nela Eu já fiz o unboxing da caixa da Nintendo, se você não viver aqui no canal Tô sorteando aqui o Major Unir do Thor, ó que coisa gigante aqui Ó que coisa incrível, tá no meu Instagram, arroba canal Trocadalho explicando tudo E essa caixa Xtreme, não tem aqui ainda cupom de desconto, quando tiver vai estar aqui nos comentários Ou lá no Instagram quando tiver novidade, por enquanto não tem, mas se você quiser comprar caixas da qualidade Advanced Que é da Nintendo que eu já fiz, o cupom Trocadalho é do 10% de desconto Então, bora aqui de unboxing que tá incrível que os itens da... Tá incrível? Não, eu não vi, eu vou descobrir agora Mas os itens do Mario eu já fiquei tão incrível com a caixa da Nintendo que vamos ver aqui Xtreme Box Vou pegar aqui o primeiro item, ó Eu recebi uma caixa com tudo, então eu tive que ver os itens separados fora de caixa Mas pode ficar tranquilo que pra vocês vai vir uma caixa em cima Mas eu vi um item gigante Quero ver como que vai ser embalado isso Porque... Caramba, ó aqui, ó, já tá aqui Tá aqui pra vocês Eu não sei se isso daqui é item de mousepad Caraca, veio mais de um, eu pensei que era só um Eu não sei se isso daqui é decorativo, mousepad Vou até tirar aqui o negócio do Thor, né, que vai ter sorteio Mas eu não sei se isso daqui é mousepad Ou se isso daqui é decorativo Mas tem aqui Stranger Things 2, ó Veio um aqui Esse daqui, ó, acho que é a primeira temporada A galera reclamou em outro vídeo que eu não sabia qual era a temporada E tem outro aqui, ó Eu tô fazendo em duas câmeras, que é muito item Vocês vão ver também com mais detalhes depois Mas tem aqui Stranger Things 11 Aqui eu acho que tá com cara de primeira temporada Nossa, é gigante, acho que no tamanho de uma atriz E aqui também tá com cara de primeira temporada Filmes, cinema, tv e séries, né Já começamos com uma série da Netflix Stranger Things Muito bom aqui, já na caixa Extreme Nossa, é gigante aqui os itens Vamos aqui pro próximo Ó, eu vou pegar aqui os itens Meio que no modo aleatório Mas tô pegando aqui Caramba, esse pôster daqui Nossa, já tô aqui É admirado aqui Porque isso daqui eu já peguei, ó Tô mostrando aqui pra vocês Eu já peguei isso daqui pra tentar fazer quadro Mas eu nunca fiz Mas agora eu tô vendo que tem três Olha que maravilha É aqueles quadros triplos do DeLorean Você pode fazer decoração e tudo mais Olha que legal Placa de metal Ó, placa de metal do DeLorean Nem cabe aqui na câmera Mas tá aqui, ó Placa do DeLorean Incrível Pra quem quer fazer a sua decoração e tudo mais Tá aqui Ó que maneiro Placa do DeLorean Tripla Ó, uma Duas E a terceira aqui Ó que legal Que incrível Vamos continuar aqui O unboxing Caraca, não tem nem espaço direito Pra colocar esses itens Ó, vou pegar aqui mais um item Caraca, tem Eu tô pegando os itens menores primeiro Temos aqui um moleskin, né Um caderno de anotações Do Chaves Chapolin Ó, filmes, TV e séries É série clássica do SBT Ó, tá aqui Caderninho Molete que nem do Chaves Tem aqui tanto frente e verso Mas acho que aqui a arte é a mesma Não é isso, ó Mesma arte E você pode fazer seu caderno de anotações e tudo mais aqui Um bloquinho de anotações Literalmente Tá aqui caderninho do Chaves Já tivemos, ó Stranger Things De Volta pro Futuro E caderninho de anotações aqui do Chaves Ele é um tecido meio emborrachado e tudo mais Não sei se vocês conseguem ver aqui com mais detalhes Mas ele é emborrachado aqui Ele, a impressão E a textura Não chega a ser um 3D não Mas você sente aqui a textura Bora aqui mais itens da Extreme Agora tá ficando a coisa, tá ficando séria Temos aqui Uma caixa Não sei o que que vem aqui Mas eu tenho ideia que pode ser caneca Não sei É isso mesmo, caneca Tá aqui Caneca Essa é daquelas canecas mágicas Que vai revelar o que tem Eu vou ter que fazer uma edição básica Porque eu tenho que esquentar a água e tudo mais Mas vocês vão ver na sequência aí Em outro ângulo e tudo mais O que que vai ser essa caneca mágica aqui Ó, tem aqui um textinho escrito Caneca mágica fosca Perita porcelana Mas eu não falo a qual que é Nem um spoiler aqui eu consigo Então bora aqui pra mágica E vamos testar aqui a caneca mágica Então bora aqui a água quente já fervida Tudo mais Vamos ver o que que vai ser revelado aqui A água tá bem quente Espero que tenha fervido o suficiente pra revelar Ó, vamos ficar aqui vendo E tá revelando O que que é isso? Ó, que bonito tá aqui Porra, acho que eu enchi pouco Que saco Lidinho outra caneca Ah não, vou ter que colocar mais água Que saco Ó, eu peguei mais água quente Mas parece que ele se revelou aqui Mais um pouquinho Não é isso? Já até descobri qual que é o tema Eu vou subir até aqui o topo pra revelar tudo Já tô vendo aqui Não é isso? É o Gandalf Senhor dos Anéis Não é isso? Vou ver aqui debaixo Tô vendo aqui agachado Pra chegar a ver tudo Revelou-se tudo Era tudo um burrão Tá aqui o Gandalf Ó, que bonita caneca Senhor dos Anéis Aqui revelado Caneca Mágica Senhor dos Anéis Então Vamos pro próximo item Temos aqui mais itens Menores Que são jogos, né Bolacha de chope, né Tudo mais Aquele lance de porta-copo Do mesmo pegada do item do Mario Só que com personagens de filme de terror Cadê? Vamos aqui Ó, tivemos aqui Aqui é o Chuck Temos aqui O Jason Fred Gruger Qual que é esse? Ele é o do É o da motosserra assassina Esqueci o nome Aqui desse Personagem Me digam aí qual que é esse daqui Que eu tô na dúvida Qual que é esse? É o Massacre da Massacre da Serra Elétrica, não é isso? Agora eu tô Meio que sem saber Qual que é Esse personagem ainda aqui Mas tá aqui, ó Filme de terror Bolachinha de chope Aquela borrachinha Que já viram no vídeo do Mario Se vocês não viram no vídeo da Nintendo Tá aí a Advanced Box Aqui tamo na Extreme Box Cinema, TV e séries Ou seja, filmes de terror Representados nessa primeira caixa Caramba, já tivemos O item do Chave Chapolin De Volta pro Futuro Stranger Things E tem mais Dois itens grandes aqui Vamos pegar aqui o próximo Tivemos caneca Mágica Vou deixar esse por último Que é maior Vou pegar esse daqui Que é menor Que eu não sei Que que é aqui, ó Tem um item aqui Meio suspeito Tô procurando aqui O estilete Vamos aqui Parece que é coisa boa Do jeito que tem embalado Ó que lindo Tô vendo Já descobri Que que é Vocês já descobriram? Tá aqui É o Yoda O Baby Yoda Eu tô com o casaquinho dele Tá aqui Baby Yoda Pra vocês olharem E admirarem Tá aqui Baby Yoda Um colecionávelzinho Não sei se isso chega a ser Peso de porta Mas tá aqui A cabecinha do Baby Yoda Você pode colocar aqui Numa mesa Bem bonitinho aqui Baby Yoda Comparado aqui A bolacha de chope Esse tamanho daqui Praticamente aqui Deve ter uns 10 centímetros Baby Yoda É um colecionável Bem bonito aqui Bem bonito aqui O item Ele tá com cara Eu não sei se é Como se diz Cerâmica Cerâmica não Resina Tá com cara de ser resina O corpo dele Acho que não é resina Acho que o Baby Yoda Em si é a cabecinha aqui Aqui tá com cara De uma coisa Que feita a roupa Pra poder ser Tipo Mais fácil De produzir Mas você Identifica tranquilo Que o Baby Yoda É nesse caso aqui Tem um item maior Do que o Baby Yoda Vamos deixar aqui De canto Tudo mais Vamos pegar O maior item Da caixa Extreme Acabou aqui A caixa Temos um item gigante Que tá aqui Mais um Pra tirar do plástico O bolho Vamos abrir Já descobri o que é E tá aqui O ET Caramba Temos aqui O ET ET casa Ou seja Filme clássico Do Spielberg Tá aqui Estatueta Do ET Ou seja Caramba Veio muito item De novo Que não dá pra Colocar Todos aqui na tela Porque ó Tem Baby Yoda ET Placa de volta pro futuro Caneca mágica Tudo que você possa imaginar Tá aqui na caixa Então tá de parabéns Edição Extreme Veio dois colecionáveis Dois Não é isso Veio caneca Veio placa de metal Veio comunicação E caramba Tô até perdido De tanto item que tem Vocês vão ter que rever o vídeo Porque é muito item Que veio nessa caixa Extreme A primeira de muitas Essa daqui Cinema TV sério E não se esqueça Que vai ter foto disso Tudo aí no Instagram Tudo mais Padiola Nerd A Padiola Box Que a Padiola Nerd É a empresa A Padiola Box É a caixa Vai ter bastante Item tudo mais Tem sorteio aqui Do Mijonir Se você não tá participando Vai lá no Instagram Que vai ter as regras ensinando Caramba Tem todo mês sorteio novo Tem caixa Isso daqui é assinatura Quando tiver cupom Fica ligado aqui nos comentários No Instagram Que vai ter também Segue aqui as redes sociais Aqui no cantinho Que vocês vão Ver foto de tudo Não perder nenhum item E tudo mais Obrigado por ter assistido o vídeo Assiste aqui os vídeos do lado Tem a caixa ARD ainda pra fazer Se você não viu da Nintendo Confira também Então fica aqui de olho Lá do esquerdo da sua tela Não sei pra onde que eu aponto Que vai ter bastante item legal Aqui da Padiola Box Da Padiola Nerd Beleza? Então obrigado por ter assistido o vídeo Confira tudo E aí